Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Meu nome é Carmen Rosa, sou do Rio de Janeiro. Hoje eu trago uma receita para vocês. Receita não, é dica maravilhosa de como conservar verduras na geladeira por mais tempo, meus amores. Olha, e ela fica verdinha e você está aproveitando aí a semana toda as verdurinhas, alface, couve, tudo para você estar preparando a receitinha de vocês durante a semana. Vou estar explicando aqui para vocês como, essa daqui eu já lavei, já limpei ela todinha, tá? É só lavar as verduras todinha, primeiro passo, lavá-las todinha, tenha sempre uma escovinha para limpar e passar aqui, ó, porque é onde que acumula terra, tá? Limpe as folhinhas todas bem limpinhas assim, ó, e depois vocês vão colocar de molho numa bacia por 5 minutinhos com uma colherzinha de água sanitária ou 5 gotinhas dessa solução aqui, desse produtinho aqui, tá ok? E depois coloque numa vasilha assim, ó, para escorrer as verdurinhas todinha, porque o líquido, a água vai descer e vai ajudar no processo da gente para secar as verdurinhas, para conservar por muito tempo na geladeira. E vou dar dica de como deixar congelada também, que conserva muito, não repara muito na voz que eu estou um pouquinho rouca. E aqui, agora eu vou lavar o agrião, que é tudo de bom para a saúde, vou separar o estalo, aí eu lavo o estalo separado e depois lavo as partes que tem as folhinhas e vou fazer o mesmo processo, lavar, retirar bastante a sujeirinha, a terra e depois vou deixar de molho aqui por 5 minutinhos na solução e depois colocar para escorrer numa vasilhinha que fique sempre em pé. Aí assim vai escorrer a água todinha e vai adiantar o nosso processo de como deixar na geladeira e conservar. Então fica juntinho comigo e não perca esse vídeo. Já que vocês estão aqui, já deixa o seu like, que é muito importante para o YouTube estar entendendo que vocês estão gostando e divulgar mais o meu trabalho. Vou ficar muito grata e feliz. Quem não for inscrito, se inscreva e compartilhe com amigos e familiares. Assim, vocês vão estar ajudando uma pessoa a crescer e realizar o sonho que todos nós sabemos, que todos nós temos o sonho de crescer na vida, né? E eu quero que o meu canal cresça e com a ajuda de Deus e de vocês eu tenho certeza que vai crescer. Vou ficar muito grata e feliz. Desde já, muito obrigado a todos pela atenção e carinho. Então, vem comigo! Meus amores e todos nós sabemos que as coisas estão cada vez mais caras. Então, meus amores, a gente tentar evitar, quanto mais evitar desperdício, para todos nós é melhor. Porque você está economizando dinheiro e você não está desperdiçando alimento. Eu vejo tanto desperdício, vamos evitar desperdício e vamos armazenar as nossas coisas assim na geladeira corretamente para durar. Ó, pra tu ver, eu estou aqui já com agrião, ó. Aí eu pego as folhinhas separadas, assim, ó, e vou lavando. Vocês podem estar tirando um dia só para estar fazendo isso, tá? Limpar suas verduras, um dia para estar armazenando, cortando carne, essas coisas para guardar ali, ó, já prontinho para a dona de casa que trabalha fora. Nós sabemos que nós não temos muito tempo de ficar ali todo dia. Ah, pega uma carne congelada, tem que cortar, tem que limpar. Então, essas dicas que eu dou é para ajudar vocês aí, ó, a não ficar atolada, deixar as coisas tudo já organizada no freezer na geladeira. Eu tenho um vídeo de como deixar fruta, eu tenho gaveta de fruta, gaveta de carne picada, linguiça, essas coisas todas. Frango, já pode deixar temperado, frango, essas coisas assim, ó, para estar ajudando vocês no dia a dia. E para fazer essas coisas assim, ó, não abra a torneira assim, ó, totalmente, ó, tá? Basta assim, ó, e vai lavando as folhinhas bem lavadinhas, ó, esfrega assim o dedinho, ó, nas folhinhas, vê aonde que tem terra, aí passa a escovinha para ficar bem limpinha. O que é importante é a verdura estar bem limpinha, tá? Para não acontecer da pessoa, ó, às vezes tá comendo, tá com terra, ou tá com bichinho, que às vezes vem aquelas largatinhas verdes, que é da verdura mesmo, e as pessoas se espantam, né? Então, vamos limpar direitinho, e vamos seguir a dica da Rosinha, porque vocês vão, não vão se arrepender e vão me agradecer muito, tá bom? Então, eu faço isso tudo com muito amor e carinho, para estar ajudando vocês, homens e mulheres que são donos de casa, que são economistas e que não gostam de desperdício, que nem eu. Eu detesto desperdício. E as coisas, tá, ó, que maravilha, verdura é tudo de bom, né, gente? Eu amo verdura. E o estalinho faz a mesma coisa, ó, lava o estalinho todo. Isso daqui não se joga fora, tá? Isso daqui dá para vocês fazer várias receitas. Bem, meus amores, antes que eu me esqueça também, para vocês não gastar muita água, porque tem lugares que pagam água caríssimo, né? Aí, vocês colocam, antes de começar a lavar, já coloca dentro de uma bacia com água e sacode ali, coloca a verdura ali, dá uma saculejada assim com a mão, assim, ó. Bem assim com a mão, que já vai sair, assim, aquela, um pouco da sujeira com a terra, com a areia que tem nas verduras. Aí, quando você for lavar pela segunda vez, já vai ficar mais fácil, vocês vão gastar menos água. Aí, depois, que lavar pela terceira vez, aí é a hora de colocar, assim, na solução, ó, como já está aqui, ó, tá? Olha como que fica. Aí, eu coloquei já aqui, agora vou só colocar aqui, ó, no escorredor, tá? Eu coloco assim, ó, toda aqui no escorredor, tiro da solução. E vou retirar, para não ficar com aquele cheiro de cloro, água sanitária, tá? Aí, faço assim, ó, e vou lavando. E deixo aqui escorrer um pouco o líquido, para estar colocando na minha vasilhinha para secar, tá? Faço a mesma coisa com os palos. E não desperdiça talos de verduras de jeito nenhum. Bem, meus amores, agora, depois de tudo lavadinho, vem comigo, que eu vou mostrar para vocês, ó, como que eu vou armazenar na geladeira, bem direitinho e caprichado, para vocês que estão fazendo juntinho comigo aí na casa de vocês. E não vamos desperdiçar nada, porque, ó, desperdício é dinheiro jogado no lixo. E hoje em dia, tá muito difícil para a gente conseguir um dinheirinho, para a gente manter a nossa saúde em dia. E para manter a nossa geladeira com algumas coisinhas para comer. Então, meus amores, ó, estou aqui, ó, com as minhas verduras todinhas, que eu já lavei hoje, tá? E está mostrando para vocês, ó. Isso daqui, ó, é a chicória, tá? Aí eu coloquei já, comecei seis horas da manhã fazendo esse processo. Por isso que eu falo que é muito importante vocês fazerem assim, ó, acorda um dia, só para estar fazendo isso, tá? Porque dá muito trabalho para você lavar, para tu ver que já está sequinha as folhas, ó. Aí aqui embaixo fica a água que desce da verdura. Vou estar colocando aqui o pote aqui, ó, para estar aqui, ó, entornando aqui com vocês, ó. Tá? Aí a parte de baixo, vocês fazem isso aqui, ó, e deixa escorrer ali por mais um tempinho, em todas elas. Aqui é a mostarda, que eu também já lavei mostrando para vocês, ó. Dá uma safude dela assim, ó. O líquido vai sair todo. Aqui é o agrião, tá? Que eu coloquei aqui. Aí faz assim, ó. Vai ficar bem sequinho. E aqui só um estalo, tá? Que eu vou mostrando para vocês ao longo do vídeo. Então, meus amores, eu vou começar pela chicória, tá? Aí, ó, aqui eu tenho um pote quadrado, tá? Vocês podem colocar no pote, ou então nessas sacolas herdométricas. Para fazer, para guardar verduras e fazer congelado. Coloca uma camada aqui embaixo, ó, do papel. E vem com as suas verduras. E faça assim, desse jeito, ó. Pode ser alface, ó. Coloca uma do lado. Uma para lá, outra para cá, ó. Tá vendo? Vai ficar bem bonitinho. Até por mais de uma semana. A chicória, ela dura muito. Aí não coloca muita camada. Vem com outra parte de papel. Coloca aqui e faça novamente outra camada. Aqui as partes, das partes bem pequenininhas. Eu vou aproveitar para fazer a salada hoje. E por cima, coloca novamente mais um papel toalha. E é só tampar. E é só colocar a tampinha. E pronto. Essa tampinha que eu tenho aqui, ó. Ela tem, ó. Para fechar. E tem como deixar ela aberta. Aí eu deixo ela aqui aberta. Para o arzinho entrar. Para ficar com ar. Tá ok? Agora eu vou fazer no plástico para vocês verem. Esse saquinho plástico, vocês compram na casa de papelaria. Então, ou então em supermercado, tá? Ele vem assim, ó. Lacrado. Aí você abre. Você abre ele assim, ó. Tá? E você vai fazer a mesma coisa. Colocar aqui o papel. Uma camada do papel aqui, ó. Aí eu vou vir agora com o quê? Com a minha rúcula. A rúcula já tá bem sequinha, ó. É assim mesmo. Quando a gente vai tirar, faz uma baguncinha. Mas faz parte, ó. Aí eu venho aqui, ó. Com a minha rúcula. E espalho aqui, ó. No papel. Bem direitinho. Posso dividir em duas partes. Ou posso estar colocando ela todinha. Esse aqui é só um molho de rúcula. E se for congelar, não precisa colocar o papel embaixo. É só colocar desse jeito aqui, do jeito que eu tô colocando. E congelar. Quando vocês for tirar, vai estar fresquinho, tá bom? Isso aqui é para conservar na geladeira. Ó. Aí vem com o papel e coloca aqui. Tira o ar todinho do saco. E lacra o saco. E prontinho. As verduras vão estar ali, ó. Fresquinha, conservada por uma semana. Aí aqui, ó. Tem um salsinha, cebolinha. Tudo já, ó. Lavadinho que eu lavei, ó. É só picar e estar guardando em potinho. E estar congelando. O talo da mostarda também, ó. Para você estar guardando. Está fazendo várias receitas com talo. Que é muito bom. E pode estar fazendo suco para vocês emagrecer. Para melhorar o seu sono. Para melhorar os problemas de saúde aí, ó. Que depois eu vou estar fazendo. Eu tenho a receita já no canal. Do suco da mostarda. Para emagrecer com várias dicas. Aí, se vocês puder. Eu vou deixar no link da descrição. E vocês vão lá. Se puder dar uma olhada, tá bom? Me desculpa, às vezes, assim. De eu não saber falar certo. Eu estava ficando meio enrolada. Mas é assim mesmo, né, gente? A gente vai aprendendo. E graças a Deus eu estou aprendendo. Aos pouquinhos. A cada vez está melhorando mais e mais. E está passando as coisas para vocês. Para guardar a salsinha e cebolinha, tá? O coentro também. Só fazer assim, ó. Elas já estão bem sequinhas. Que eu já deixei ela escorrer daquele jeito, assim, ó. Ela é em pézinha. Que fica mais fácil. E agora, meus amores, ó. É só picar, tá? Vou picá-las todinha. E depois está guardando no pote. Agora, meus amores. Eu sei que muita gente não tem muito potinho para estar guardando no frizz, tá? Aí, pega esse saquinho de supermercado mesmo, tá? Aquele saquinho limpinho. Aí, ó. Pega, corta ele. E coloca aqui, ó. A salsinha, a cebolinha tua picada. E é só fazer assim, ó. Pegar, amarrar. E levar para o frizz. E deixar congelado. Gente, quando vocês pegam isso aqui, ó. Está como se fosse fresquinho, tá? Retira sempre o ar. Eu faço assim, ó. Aí, eu venho e amarro. Fica assim, ó. Todos eles desse jeito. Que maravilha. Aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Cortar as folhinhas e o estalo do quento. Tudo juntinho, tá? Não precisa cortar muito pequeno. E vou fazer do mesmo jeito. Colocar no saquinho e amarrar. Agora, eu estou cortando aqui, ó. O estalo do aipo, tá? Que talho do aipo. É muito gostoso em sopas e em caldo. E serve também para estar fazendo chá. A mostarda, o couve ou taioba. Depois de vocês cortarem para congelar no frizz, tá? Aí, vocês podem estar colocando um papel toalha aqui, ó. E estar fazendo assim, ó. Conforme vocês vão fazendo assim, ó. Vai batendo no papel toalha. E o papel toalha vai ajudando a absorver a água, tá? Da verdura todinha. Prontinho. Tá pronto para ser colocada no saco e ser congelada. Bem, meus amores, tá aqui. Já finalizei o trabalho todinho, tá? Aí, gostaria de explicar para vocês mais um pouquinho, ó. Tem uma... Na papelaria vende esse rolo aqui, ó. De papel, assim, para você escrever. Uma etiqueta, tá? Aí, você escreve o nomezinho aqui, ó. Agrião, ó. O agrião, coloquei aqui, ó. Tira o ar todinho, tá? Aí, coloca o nome agrião. Aqui, é a rúcula, tá, ó. Tudo aqui, ó. Arruma já uma gaveta lá no frizz, tá? Aqui, eu não precisei colocar o nome da mostarda. Porque essa daqui, eu já vou tirar. Porque essa daqui, eu deixo inteira. Para não estar pegando para fazer meu suco, tá? Aí, aqui, é a mostarda cortada. Para não estar fazendo caldo. Ou estar fazendo ela refogada. Aí, coloquei a etiquetinha também. Aqui, ó. Salsinha e cebolinha. Tudo com etiqueta. Coentro. Talo de aipo. Para, na hora de pegar, a gente não ficar confusa. E ficar perdida. Talo de mostarda. Aqui, é a... Esqueci o nome, vou lembrar. Aqui, é o aipo. A folha do aipo. Também está fazendo o chá. Aí, eu deixo congelado também. E o talo do agrião. Meus amores, espero muito que vocês gostem dessa dica que eu estou passando para vocês. Gostando, compartilhe com mais gente, tá? Para as pessoas estarem sabendo. E não desperdiçar alimento nenhum na casa, tá? Porque é muito importante. E fiquem todos com Deus. Muito obrigada pelo carinho e atenção. Agora, eu vou arrumar minha gavetinha. E depois, eu vou estar mostrando para vocês. Eu tenho a gavetinha de verduras e a gavetinha de frutas. Meus amores. E fica lindo e maravilhoso. E a chicória, eu já falei para vocês, né? Que aí vocês podem dar as camadas direitinho, né? E colocar. E vai ficar na geladeira. Durar por muito tempo. Essas verduras todas, vocês deixando na geladeira, pode estar colocando o papel, tá? Para conservar. E para ir para o freezer, não precisa colocar o papel. É só colocar assim. Essas daqui, ó. Vai ficar na geladeira. Com papel, tá? E essas que não for ficar, não precisa. Elas ficam perfeitas. Eu vou pegar ali uma para mostrar para vocês como que fica. Olha, meus amores. Para vocês verem como que eu estou falando a verdade. Que dá super certo. E quando vocês fazem, fica verdinho. Parece como se fosse fresquinho. E aqui é a mostarda, ó. Congelado, ó. Fica perfeito. Beijo no coração de todos. Espero que vocês tenham gostado muito. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Siga a Dica da Rosinha que vocês vão se dar bem.